Amados irmãos e irmãs, dirijamos as nossas preces a Cristo com toda confiança. A Ele, que na sua Páscoa realiza a santidade plenamente, supliquemos com fé. Cristo, ouvinos, Cristo, atendê-nos. Amados irmãos e irmãs, dirijamos as nossas preces a Cristo com toda confiança. Irmai-nos na vivência do compromisso com a vida e com os outros pelo nosso sim, generoso, assim como de Maria, nossa mãe. Nós vos pedimos, ó Cristo. Cristo, ouvinos, Cristo, atendê-nos. Fazei nascer em vossa igreja pessoas sempre mais comprometidas com o anúncio do Evangelho. A exemplo dos apóstolos e dos evangelistas, nós vos pedimos, ó Cristo. Cristo, ouvinos, Cristo, atendê-nos. Dá-nos a capacidade de testemunhar com nossa vida a força das bem-aventuranças, apoiados no testemunho corajoso dos mártires e dos santos e santas do nosso tempo. Nós vos pedimos, ó Cristo. Cristo, ouvinos, Cristo, atendê-nos. Ó Cristo, sois o autor de toda santidade. Ouvi as nossas preces e atendei estes pedidos que humildemente vos apresentamos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.